A Escola do Trabalho de Taubaté está com 20 vagas para o curso de padaria artesanal. As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã. As vagas são para a unidade do centro da Escola do Trabalho, que fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 284, em Taubaté. As inscrições devem ser feitas na próxima terça-feira, dia 7 de agosto, na Secretaria do Local, das 8h30 às 11h30 da manhã e das 1h30 às 4h30 da tarde. Os interessados devem levar cópias e originais do RG, CPF, comprovante de endereço e título de leitor do município. Para se cadastrar, é preciso ter no mínimo 18 anos e ser morador de Taubaté. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. O curso tem duração de um mês, com cargo horário de 70 horas, e vai acontecer de segunda à quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. As aulas devem começar no dia 13 de agosto. O curso de padaria artesanal tem como objetivo ensinar receitas de pães e de massas, usando os utensílios e materiais de uma cozinha comum, para que os alunos possam gerar renda sem sair de casa.